E aí pessoal, aqui é o Asso, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez uma notícia rápida, curta e direta. Recentemente o dublador do Crash postou no Instagram dele uma foto onde ele está trabalhando junto com o dublador, que é o dublador do Neo Cortex, do jogo do Crash, e ele comenta o seguinte. Olha, olha só, é o Neo Cortex e o Crash Bandicoot trabalhando juntos em um novo projeto. Não, isso não é outro jogo do Crash. Ou será que é? E aí é o emoji da piscada. E aí ele começa a falar sobre dividir o microfone com outros profissionais, que isso é muito legal, mas a qual momento ele pede um autógrafo, ele faz essa brincadeirinha. E ele posta lá, arroba Crash Bandicoot. Depois, uma pessoa comentou, um usuário do Instagram comentou, você estaria usando essas falas para um trailer do Smash, talvez? E o dublador original respondeu com, não sei, um emoji de não sei. Muito interessante isso aí, gente. Porque, ok, pode ser que seja só algum outro projeto paralelo, que não seja exatamente um jogo do Crash, mas que tenha o Crash? Pode. Mas nós estamos nos aproximando de junho, certo? Nós estamos nos aproximando de junho. O que tem em junho? Tem E3, tem, a gente sabe que tem as Nintendo Directs mais importantes, as grandes, né? E normalmente, né, ou provavelmente, vai ter alguma coisa do Sakurai falando sobre os próximos personagens do Smash. Tem que ter, né? Faz bastante tempo aí que a gente tá aguardando. Então, será que pode ser? Vejam bem, essa é a minha teoria aqui. Um personagem que, semelhante a Banjo-Kazooie, são dois? Ou seja, seria o Crash e o Neocortex, né? O Crash e o Neocortex. E aí, os movimentos deles seriam muito baseados naquele jogo Crash to Insanity, que os dois andam meio juntos? Seria irado, hein? Seria muito louco mesmo. Bom, vocês viram aí as postagens, acredito que na edição eu vou estar colocando. Espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Um videozinho rápido. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Deixem aquele like, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber todas as notificações futuras e... Até mais.